O livro de Judas é um dos pequenos livros da Bíblia, composto de apenas 25 versículos e é o penúltimo livro das Escrituras Sagradas. O autor se identifica como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. A carta de Judas compartilha muitas semelhanças com a segunda carta do apóstolo Pedro, principalmente no que se refere à advertência sobre os falsos mestres e difamadores das verdades do Evangelho. O autor afirma que sua primeira intenção era escrever uma carta para confirmar os crentes em sua fé cristã. Mas devido à presença de falsos mestres causando confusão nas igrejas da região, ele muda seu propósito original e escreve para incentivar seus leitores a defenderem sua fé fervorosamente. Escreve para desmascarar os enganadores, mostrando relação que eles têm com pessoas que se rebelaram contra a autoridade divina no Antigo Testamento, como Caim, Balaão e Corê. Ao concluir a carta, o autor exhorta o seu rebanho a se afastar dos enganadores e a se dedicar à preparação para seu encontro com o Senhor em sua glória. O conteúdo da epístola poderia ser dividido em quatro partes. Saudação, versículos 1 e 2. Advertência sobre doutrinas falsas e falsos mestres, versículos 3 até 16. Admonestações e Exhortações, versículos 17 a 23. E Doxologia, versículos 24 e 25. Vamos agora à leitura desse livro com a segurança de que Deus tem uma mensagem atual para você e para mim. E doxologia, versículos 17 a 23.